Olá, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Camila Oliveira, eu sou fisioterapeuta, instrutora de pilates e treinadora do Grupo Volta. Hoje eu vou estar te mostrando dicas de como aliviar as suas câimbras. Vamos lá? Bom, pessoal, agora a gente vai fazer os exercícios para aliviar as câimbras nas pernas. Vocês sabem que as câimbras são contrações involuntárias. Então, pode dar principalmente na parte da panturrilha, ou na parte dos dedos, às vezes quando está fazendo algum exercício, parte posterior da coxa, o anterior, ou às vezes por deficiência de alguma vitamina, ou por uma falta de alongamento. Então, eu vou passar aqui para vocês cinco exercícios que vocês podem estar fazendo para poder aliviar essas câimbras, ok? Primeira coisa, eu vou virar de lado para vocês me verem melhor, tá? Flexão plantar. Vai até a ponta dos dedos e retorna, ok? Vocês também podem estar fazendo unilateral, certo? Sempre trabalhando todas as articulações, levando lá na pontinha do dedo e retornando, tá? Ou também podemos deixar uma perna na frente e a outra atrás, ó, leve o seu tronco para frente. Lembrando de deixar a perna de trás reta, os calcanhares apoiados, pés ao chão, tá? E retorna. Então, vai lá para frente, leva o tronco e retorna, ok? Depois, repita o outro lado, na sugestão, dez repetições de cada lado. Veio e voltou, tá? Também podemos fazer de frente. Deixa a perna de vocês abertinha para mim. Coloca o dedão apontado para fora e, ó, leve de um lado para o outro. De um lado para o outro, fazendo esse balanço, tá? Para a gente poder trabalhar a mobilidade e o alongamento. Jóia? E também pode estar fazendo o alongamento, levando o pé para trás, ok? Se não conseguir ter equilíbrio, chegue próximo de uma parede, apoie na parede e mantenha. Você pode segurar por dez respirações ou contar 60 segundos, tá? Depois, repete, faz o outro lado. E também pode segurar aqui na frente, tá? Mantenha aqui, segura um pouquinho para alongar. Ou também pode apoiar aqui na parede, tá bom? Mantendo e retorna. Se você tiver o hábito de fazer esse exercício, você vai aliviar as suas câimbras, combinado? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Ficou alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. Aproveita, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos. E não esqueça de deixar o seu like. Combinado? Um beijo e até a próxima! E até a próxima!